Olha, é possível que cheguemos no dia de amanhã, sim, né? E temos que ter paciência. Esse processo começou por volta de outubro, chegou no Senado em abril, tivemos debates na comissão, no plenário, e senadores, nesse último momento, certamente desejam registrar a sua posição política nesse momento histórico de virada de página para o país, e cercear esse direito é complexo. Creio que nós temos que ter paciência e aguardar até o momento decisivo do voto. O senhor está inscrito para falar? Sim, estou inscrito, sou o décimo inscrito e espero poder falar. Qual a expectativa que o senhor tem em relação a esse embate agora de defesa e acusação que vai acontecer pelos advogados? Olha, não há alteração de rota. Nós estamos aqui participando desse debate há bom tempo, como disse antes, né? E, além disso, nós somos senadores que temos o dever de fiscalizar o governo, então acompanhamos os seus atos no dia a dia, lidamos com esses números que são citados, né? O próprio discurso da presidente de ontem foi reprise do discurso de campanha, discurso fanista de campanha, foi desmentido depois pelos fatos que ocorreram logo após a sua posse. Então, não há alteração de rota nesse debate que se travará aqui. Mas ele é importante até para a afirmação das posições. Nós tivemos aí, é claro, uma discussão entre defensores do impeachment e adversários do impeachment, no campo da técnica, no campo da juridicidade, mas, na realidade, é um julgamento político e é a decisão política que prevalece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.